Oi povo, tudo bem com vocês meus amores? Gente, hoje é um vídeo especial Pra você que acompanha aqui o canal, você deve estar achando estranho Em plena segunda-feira você tá me vendo aqui, né? Mas é que eu vim trazer um anúncio muito, 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 muito legal Que eu nem acredito que eu tô fazendo isso aqui pra vocês Mas a grande novidade é que teremos vídeos de segunda a sexta Eu ia falar todos os dias, mas é de segunda a sexta Teremos vídeos de segunda a sexta até dezembro Gente, vocês sabem o que é isso? Vocês vão me ver essa minha cara aqui Que pra algumas pode ser agradável, outras não Mas vocês vão me ver de segunda a sexta Todos os dias da semana até dezembro Entendeu? Isso é muito legal E isso vocês não sabem que, tipo, agora que eu vou contar Gente, eu tô muito emocionada, tô até meio estrombeleada O mais legal é que não sou somente eu que vou postar vídeos de segunda a sexta Até dezembro serei eu e minhas amigas do Projeto Plim Do elenco fixo Você sabe quem são as meninas do Projeto Plim, né? Se você não sabe, eu vou rodar a vinheta agora E você vai conhecer as meninas agora Viu só, gente? Minhas amigas queridas Carol, Cris e Tati Nós vamos fazer três meses É quase três meses, né, gente? Porque hoje é o quê? Hoje é dia nove? Então são quase três meses de vídeo de segunda a sexta pra vocês E domingo, talvez, assim, não vou garantir que vai ser todo domingo, gente Mas eu vou fazer o máximo pra no domingo colocar um videozinho essa pra vocês Não vai ser demais, gente? Eu vou trazer pra vocês durante essas semanas, todas essas semanas até dezembro Vídeos que vocês amam, que são meus vídeos de cabelo Que vocês são apaixonados Vídeos de receita fit, algumas receitas gordinhas Vlog, tudo, gente Tudo que eu faço, que eu acho legal, que eu achar de dica Eu vou estar passando pra vocês E lá no canal das minhas amigas Elas também vão estar trazendo muito conteúdo bacana pra vocês Como os de UI, dicas de limpeza, diquinhas caseiras, vlog De uma forma que vocês também vão poder conhecer um pouquinho mais das meninas Então se você não conhece, minhas amigas, do Projeto Plim Clica nos links que estão aqui embaixo Vai lá, eu também vou ver se eu consigo deixar aqui Mas eu não tenho certeza se eu vou conseguir Mas no box de informações aqui Vai estar o link do canal de cada uma delas E eu convido vocês a ir lá no canal delas Se inscreverem e acompanhar Todo dia, sete horas da noite Vai ter um vídeo aqui no canal Aí o que eu te aconselho? Assiste aqui meu vídeo Depois você vai lá no canal de cada uma das meninas E confere o vídeo delas também Vai ser um projeto muito legal E o nosso intuito é que vocês possam conhecer mais a gente Que a gente possa estar mais próxima Que vocês possam tirar suas dúvidas com a gente Possam dar dicas de vídeos novos Quero muita dica, tá, gente? Tipo de vídeos que vocês querem assistir Porque, gente, vídeo até dezembro de segunda a sexta Vai ser fácil ou não? Vai ser difícil Mas eu espero que vocês estejam presentes aqui comigo E que vocês me ajudem com temas, com sugestões Com críticas também Pode criticar se achar que tá ruim Que tá repetitivo Vocês têm que me ajudar, gente Me ajuda que esse projeto vai dar certo Então é isso, gente O vídeo de hoje foi pra dar essa mega notícia pra vocês Eu espero que vocês estejam tão felizes quanto eu Que Deus me ajude Que eu não fale nem um dia Que eu consiga postar bonitinho pra vocês Até dezembro, tá bom? Então é isso Beijos, fiquem com Deus E vai lá no canal das minhas amigas Também conferir o canal delas Com certeza que vocês vão amar Porque o canal das meninas é top, tá bom? Então é isso Beijos E até amanhã Com o nosso segundo vídeo Do dezembro Até dezembro Não sei, gente Como que nós vamos chamar Eu não sei Mas é isso o projeto Beijos Tchau 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 Tchau